Vou verificar a taxa de variação do momento angular e eu vou fazer isso de forma, hoje, qualitativa, sem me preocupar muito com equações. Vou considerar um sistema de referência inicial com x, y, z, centrado no ponto O e numa situação bem especial. O ponto O vai ser igual, coincidente com o centro de massa de um corpo aqui, tem um corpo rígido aqui. Isso aqui é um corpo rígido. Vou assumir que coincidente com o eixo z, eu tenho uma linha, um eixo, que vai ser um eixo de simetria. É um eixo de simetria. Vou colocar coincidente com o eixo z para facilitar a minha análise. Eu vou assumir que este corpo está girando em torno desse eixo de simetria, em módulo constante. Não está sendo acelerado. Então, o que eu fiz, estou colocando uma parte, um corpo no espaço, esse corpo está girando em torno de um eixo de simetria com velocidade angular constante. Claro que este corpo tem uma massa total que vai ser a soma de n elementos de massa que compõem este corpo. O sistema x, y, z, não se esqueça que ele é fixo. Então, ele não está girando junto com o corpo. O corpo está girando, certo? Tem um sistema móvel solidário a este giro. Se você tomar, se você põe aqui com uma partícula mi, se você fixar o olho nesta partícula, que movimento que esta partícula vai fazer? Como, desculpe, estiver girando. Meu, ela vai fazer um giro aqui, né? Certo? Ela vai fazer um giro aqui. Se você fixar o olho em outra partícula aqui, o que ela vai fazer? Outro giro. Uma pergunta. Essas duas partículas vão girar com velocidade angular diferente? Não, a mesma, é corpo rígido. Se fosse um corpo flexível, aí sim ia ser diferente. Aqui eu tenho um vetor posição, que sai do O até a partícula I, essa iésbopartícula, e essa partícula também tem uma velocidade VI, tem uma velocidade VI aqui, que nesse caso é basicamente a taxa de variação da direção do vetor posição R, com relação ao giro que eu tenho, ω. Junto, o que eu tenho aqui? O momento linear dessa partícula I. E essa partícula I também tem o seu momento angular. Qual que é o momento angular dessa partícula I? O momento angular dessa partícula I é esse vetor posição RI, produto vetorial com PI. Onde está esse momento angular aqui? Ele está, na situação que eu desenhei aqui, ele está saindo do plano, e nesse caso aqui, o momento angular HI, todo mundo está vendo que ele está paralelo à velocidade angular? Ele está paralelo à velocidade angular? Qual que é a velocidade angular desse corpo aqui? A velocidade angular desse corpo não é zero, zero, ω. R, produto vetorial, PI. Onde o momento angular tem que estar? Então, o momento angular aqui está onde? Tem esse plano aqui, que tem o R e tem o P, o momento angular está sempre o quê? Normal. Aí ele aqui, ele sempre vai estar aqui, normal. Aí ele aqui, o momento angular da partícula I, vai estar normal aqui. Então, o momento angular, o que eu quero que você observe aqui, é que ele, da partícula I, ele sempre vai estar o quê? Paralelo à velocidade angular do corpo. Só que esse momento angular dessa partícula I, não me interessa. O que me interessa? O momento angular do corpo, total. Eu não tenho muita informação para saber onde ele vai estar aqui. Eu vou assumir que você vai calcular o momento angular total do corpo, somando o momento angular de cada uma das partículas. Então, você calculou das N partículas, tem 1024 partículas. Você calculou das 1024 partículas, somou. E você vai colocar o resultado aqui. O resultado desse momento angular deu isso aqui. Este é o resultado do momento angular do corpo, rígido. ele deu o quê? O momento angular do corpo rígido, total, está paralelo à velocidade angular do corpo. O momento angular total só tem um componente em Z. Ele ainda é composto em Z. Está ali, para cima. Pergunta, quanto que é a taxa de variação do momento angular? Se você derivar o momento angular, quanto vai dar? Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, quanto vai dar? O momento angular está aqui, está girando. Meu, se a velocidade angular está constante, se a velocidade angular está constante, se o corpo está girando com a velocidade angular constante, e o corpo não está perdendo massa, a massa está invariante, tá? Esse cara, ele não altera o tamanho dele ao longo do movimento. Ele tem como alterar a direção dele? Se você fixar o olho nele, você consegue ver ele alterar a direção nele? Ele está girando meu, o eixo dele está se confundindo com o próprio eixo de giro. Ele não muda a direção, ele não altera a direção. Consequentemente, quanto que é essa derivada? Zero. O momento angular está o quê? Constante. Não tem torque. Somou de torques? Não está. Está fazendo com o momento angular, está conservado. Meu, essa é uma situação legal. quem dera se todo o rotor, se toda a máquina rotativa, toda a turbina ficasse dessa forma. A gente tem uma economia de mancal que você nem imagina. O seu momento angular não está mudando nem amplitude nem direção. A soma de torques é nula. Uma situação de conforto total. bem, vamos pensar uma segunda hipótese. Essa aqui é uma primeira hipótese. Segunda hipótese, vamos pegar o mesmo exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo, vou pegar aqui um X, um Y e um Z. vou pegar a origem do centro de massa, vou desenhar aqui, é o mesmo corpo, parece que é diferente, mas é o mesmo corpo que eu desenhei ali. Desenhei o mesmo corpo, peguei também o eixo de simetria, coloquei a velocidade angular aqui, constante, igualzinho, e calculei o momento angular total desse corpo, nessa configuração aí. Só que agora, o momento angular dá isso aqui. diferença que você vê com relação a isso aqui. Primeiro, o momento angular aqui, nesse caso, nessa situação, está em um eixo de simetria. Se o momento angular estiver nessa situação, a gente diz que o corpo está girando, o momento angular, o corpo está na situação com o movimento numa direção principal de inércia. O corpo está numa direção principal de inércia, porque o momento angular está paralelo ao eixo de giro. Aqui, o momento angular está paralelo ao eixo de giro? Não. Claramente, todo mundo está enxergando isso. Então, aqui, o momento angular não é paralelo à velocidade angular do corpo. Primeira observação que você tem que fazer. Ou seja, o momento angular do corpo, nesse exemplo, está igual aqui. 00E ω. Agora, quanto que é o momento angular do corpo, nesse caso? Você decompõe ele em x, y, z. Você decompõe no sistema inercial. Tá? Você decompõe no sistema inercial, olha só, você tem h, o, x, h, o, y, e h, o, z. Você vai ter as três componentes desse cara aqui, tá? Ele está no espaço. A velocidade angular está constante e ele não tem variação de massa. Esse momento angular muda a amplitude dele ao longo do movimento? Não, não muda. Ele só consegue mudar essa amplitude se tiver variação de velocidade angular. todo mundo enxerga que se tiver variação de velocidade angular é porque alguma coisa tem que estar fazendo ele variar. Ou eu estou entregando um torque para ele, para ele variar, concorda? Ou eu estou freando ele, estou tirando a energia dele, tá? Senão eu não consigo fazer a velocidade angular variar. Aí ele varia a amplitude. Nesse caso, quanto que é a variação do momento angular? É zero. em amplitude? Sim. Agora, em direção? Não. Pega ali, esse corpo está girando, o vetor do momento angular vai girar junto. O momento angular aqui, ele gira junto. Se você está enxergando isso aqui no seminercial, em cada instante você vai enxergar esse cara apontando para uma direção. Ele está mudando, ele está alterando a direção. então a derivada dele é zero? Não, é diferente de zero. Pergunta, o que faz esse cara girar? Algum torque está fazendo ele girar. Ou alguma variação de velocidade, alguma coisa está fazendo ele girar. Ou variação de massa, alguma coisa tem que estar, porque senão, meu caro, o balanço, que é taxa de variação do H igual a torque, não dá balanço. nesse caso, e o movimento disso aqui fica um movimento bem rico. Então, isso aqui, no caso, tem algum torque. Imagino, e olha só, o momento angular varia com uma taxa. O momento angular vai vir com uma taxa. Todo mundo enxerga aqui, o momento angular, o movimento que o momento angular faz no espaço, todo mundo está enxergando que vai ser um cone. Todo mundo enxerga aqui, o momento angular vai fazer um cone. O momento angular faz um cone. Se ele tivesse variação de amplitude, além dele fazer um cone, ele poderia estar diminuindo e aumentando e girando ao mesmo tempo. Poderia ter um movimento ali bem, 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 bem complicado. Efeitos de dinâmica ali bem, bem, bem complicados. Então, a principal questão é que aqui há a variação do momento angular. Então, o momento angular não está em uma direção principal de inércia. Ele não está paralelo ao estado angular. Qual das duas situações você acha que é mais complicada? Aquela situação ali. Aquela situação é bem mais complicada do que essa situação aqui. Aquela situação ali é o que você encontra mais em equipamentos e máquinas. aqui tem uma riqueza de movimentos bem grande. Eu não vou comentar muito isso agora. Vou voltar a isso ao longo do curso em vários momentos, até quantitativamente, até em outros exemplos mais práticos. Essa velocidade angular, quando ela está em uma direção principal de inércia, isso aqui convenciona-se se você chamar de velocidade de spin. Velocidade de spin. Quando você gira um corpo em torno do eixo de simetria, você está em uma velocidade de spin, rotação própria. Independente se é constante ou não, é spin. O momento angular aqui, variando, o momento angular aqui variando, ele também tem uma taxa de variação, porque olha só, ele vai, ele tem esse movimento aqui, ele tem esse movimento aqui que é feito, certo? Dessa taxa. Essa taxa de variação do momento angular, precessão. A gente chama esse movimento de precessão. Ou seja, precessão é a taxa de variação que o momento angular pode variar. A variação do momento angular produz um torque, tem um torque de equilíbrio ali, que é chamado de torque giroscópico. Também não vamos entrar muito muito em detalhe nisso nessa hora, nesse período do curso. Mas essa taxa de variação que está aqui, o que é bem curioso, bem interessante a gente tentar enxergar entre os exemplos, é que ela pode ser no mesmo sentido da velocidade angular do corpo ou no sentido contrário à velocidade angular do corpo. Ou seja, o corpo está girando horário e a taxa de variação desse momento angular está no sentido anti-horário. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer isso. O que eu vou ter que fazer nas próximas aulas é, primeiro, ter uma expressão para calcular o momento angular do corpo em função, eu vou tentar encontrar uma expressão disso aqui, em função da própria velocidade angular do corpo e do próprio distribuição de inércia do corpo. Da própria distribuição de inércia do corpo. E depois, derivar essa expressão para conseguir saber quem são esses torques aqui. nada o o o o o o o o o